Olá pessoal, estou aqui para mostrar essa linda e maravilhosa botina Chelsea Brogue. Chamamos ela aqui de John para identificar melhor, mas estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia feita nessa linda cor artesanal, avelã, uma espécie de uma Havana, um marrom claro. Até o seu solado é feito na cor um pouquinho mais escuro para dar um contraste em relação ao couro. O solado dessa botina é 100% couro, com uma meia camada em borracha latex, ideal para dias frios. É uma camadinha em borracha de espessura fina. Enfim, essa linda bota é diferenciada. Não conheço nenhum lugar aqui no Brasil por hora que produz uma bota dessa, Brogue, bota na botina, dessa aqui, Brogue. Enfim, é um produto exclusivo aqui do Paco, que vocês podem conferir aqui um pouco mais essa bota, que é uma das mais artesanais que tem devido às suas perfurações e picotes em todo o seu contorno. Ok? Obrigado pessoal!